A gente espera, né, Diego, que as câmeras corporais, elas tenham funcionado, né? Porque vamos colocar aqui, desde que assumiu, a gestão Tarcísio de Freitas tem sido bastante refratar a política de câmeras corporais que havia sido implementada em São Paulo durante o governo João Dória Júnior. Política essa que ajudou a reduzir a letalidade policial e ajudou a proteger policiais, que a câmera não é só para proteger o cidadão da polícia, também para proteger a polícia do cidadão, provando que não houve crime em determinados momentos em que eles são acusados de crimes. Então o que acontece é que a gente torce para que os dois policiais que tenham liberado a mamãe do Fernando Sastre para levar o filhinho embora fora do teste do bafão, que essas câmeras apareçam e mostrem o que aconteceu. Porque o que está surgindo, o que está sendo sugerido é que houve leniência por parte da polícia ou mesmo do governo. Então precisa ter uma prova de por que aconteceu isso, por que houve essa liberação sem o teste do bafômetro. As câmeras de segurança podem dar pistas importantes se elas estiverem funcionando. A ideia que a gente teria agora, Diego, olha o que acontece. Você acabou com o que tem a ver o acidente do porte com as câmeras de segurança? Tudo. Exatamente porque se elas estivessem funcionando nesse exato momento, se a política do governo do estado de São Paulo passasse pelo respeito e pela promoção e pela ampliação e pelo desenvolvimento das políticas de câmeras corporais, agora a gente teria as imagens, teria as informações à disposição, não só nesse acidente, mas em todos os acidentes em que você tem intervenção policial. É importante, as câmeras podem vir a aparecer ainda, as imagens podem vir a aparecer, a gente torce para que apareçam e que ajudem a desvendar o que aconteceu. Só que isso aqui é um lembrete, isso aqui é um lembrete de que as câmeras são importantes e elas podem fazer a diferença. Ô Diego, só para completar, há alguns dias, logo depois da gente ter começado a discutir a questão do Porsche em São Paulo, eu trouxe aqui a história de um Porsche em Campo Grande, que também um Porsche, no dia 22 de março, aqui era um Porsche Carreira, lá era um Porsche Cayenne, também custava, os dois custam cerca de 1,3 milhão de reais, ou seja, não é para o nosso bico, é para o bico de quem é bem de vida. Então, o que acontece é que um Porsche atropelou, bateu na moto de um entregador, ou seja, também um trabalhador de aplicativo, como o Ornaldo aqui em São Paulo era, mas o Ornaldo era motorista lá em Campo Grande, era o entregador Hudson, e matou o Hudson, o Hudson ficou agonizando dois dias no hospital e matou, e o sujeito lá em Campo Grande simplesmente se escafedeu, aqui em São Paulo também fugiu com a mamãe, lá fugiu e não prestou atendimento à vítima, que poderia ter salvado a vida da vítima, inclusive. Com toda a repercussão, repercussão do UOL, repercussão de matérias como do Correio do Estado de Campo Grande, tudo isso apareceu, a polícia foi atrás e ele compareceu à polícia, mas foi liberado. A gente está até esperando o resultado de uma coletiva imprensa, para saber nomes, para saber tudo, mas a pessoa se apresentou, o carro foi confiscado, mas ele também responderá em liberdade. Veja só. Donos de Porsche tem esse privilégio.